Olha só menina, tu vai passar mal E se é o Didi sai, vem o Didi sensacional Eita, a metralha dos baile, só mandelão Eita, a metralha dos baile, só manda a metralha dos baile Trepa, 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 trepa Pós-co-pereric 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 I love you baby Vem de ladinho Vem de ladinho Vem de ladinho Puticatu 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 Olha só menina, tu vai passar mal e se é o Didi 7, o Didi sensacional Vai, 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 vai conhece com a Pererica conhece com a Pererica conhece com a Pererica conhece com a Pererica Vai trêpa, vai trêpa... Pois copied Eric Pois cooper Eric Pois cooper Eric Pássico, 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 páss Ticatu 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 Eita Vai estar dos baile Somando é lenta Bahia Bahia